opções do mercado e um jogador que está dando sopa aí no Brasil é o Caio Dantas, você lembra dele? Jogador de 31 anos de idade, nessa temporada pelo Vitória, emprestado pelo Água Santa até o final do ano, soma 8 partidas com apenas um gol marcado e uma assistência. A fase do Caio Dantas não é boa, mas em termos de Série B do Brasileirão, eu acharia um reserva ok para o Goiás. Para a Série A, quando o Vitória contratou, eu já imaginava que não iria se destacar tanto assim em uma primeira divisão, mas confesso que tinha uma expectativa melhor, em termos de campeonato baiano, não conseguiu grande sequência nas partidas que ele teve lá no comecinho do ano também, o torcedor pegou bastante no pé, marcando apenas um gol nos seus 8 jogos, somente 4 partidas até aqui como titular. Caio Dantas que na temporada passada foi uma grata surpresa para o torcedor do Vila, 10 gols na Série B e 2 assistências em 32 aparições, jogou bem também pelo Náutico lá em 2021, nessa temporada de 2021, o jogador inclusive teve uma sondagem do Goiás, naquele momento, antes de contratar ali por exemplo o Bruno Mezenga, o Nicolas que chegou um pouquinho depois, o Goiás procurou sim os representantes do Caio Dantas, mas não houve acerto, ele estava no Guangzhou City do futebol chinês e foi o artilheiro também da Série B, em 2020 pelo Sampaio Corrêa, marcando 17 gols e 4 assistências em 36 jogos naquela temporada. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse centroavante, 1,82m de altura, ele que é destro, vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Caio Dantas, segundo sofreu o score pela Série B do ano passado com o Vila Nova, acho que em termos de titular, eu acharia um pouco demais para o Goiás, não acho que o Ângelo Rodrigues seja um jogador muito melhor, tecnicamente, do que o Caio Dantas, mas é um pouco mais experiente, tem uma cara mais de Série B, e o Caio Dantas é aquele reserva que eu venho comentando aqui no canal há alguns dias, que o Goiás é importante, Série B não tem jeito, o seu time ele será mais cascudo, vamos colocar assim, você não vai ter só jogador brilhante com muita técnica dentro do time, isso eu reconheço, apesar que o Goiás está devendo, isso precisa ser dito também, no seu elenco, poderia ter jogadores melhores, pelo menos mais uns 3 melhores neste elenco de 2024, até aqui não chegou, vamos torcer para que chegue, mas o Caio Henrique é aquele jogador que conhece a Série B, como reserva ele consegue sim te entregar alguns gols e até mesmo, por que não, colocando essa dúvida na cabeça do Zé Ricardo para a titularidade na Série B, não seria um nome dos sonhos, vamos colocar assim, mas um jogador que na minha avaliação tem o perfil de Série B e poderia ser sim um excelente jogador para a composição do elenco. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também, nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, se pudesse contratar um como Mauro Mendes e aí deixar o Ângelo Rodrigues como reserva, pô, aí estava excelente, mas essa indicação minha sendo um pouco mais modesta, jogador também que já despertou um interesse do Havaí e do CRB, outros dois clubes da Série B, e não ficará na vitória para o Brasileirão, segundo informações do jornalista Nuno Krause de Salvador. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir também o nosso canal de cortes e o link da Strike.bet, todos os jogos do futebol brasileiro e internacional, com 100% de bônus no seu depósito, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos, valeu galera!